Para tratar do meio ambiente, dessa temática dentro da plenária, a gente convidou o professor Francisco Carreira, que é advogado e professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e também a gente convidou o senhor Ramiro Guedes, que é consultor ambientalista, engenheiro sanitarista e ambiental, entre outras especialidades, para poder conversar com a gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Ramiro. De primeira mão, queria agradecer ao Instituto Together for Peace pelo convite e agradecer à minha coordenadora, Ana Cristina, porque eu sou membro do movimento ODS Rio de Janeiro, e com muito orgulho e muita honra eu fiz imensamente o privilégio de estar aqui com vocês hoje. E o meu tema é um tema comum, que está estruturado dentro dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, e que nós temos que trabalhar esse tema, é um tema relativamente novo, é um conceito novo, que chama-se o conceito de economia circular. Atualmente eu sou engenheiro de uma empresa de consultoria na área de segurança meio ambiente, sou membro do movimento, como eu falei, e tenho 17 anos de experiência nesse mercado ambiental. Trabalhei 12 anos numa empresa de petróleo americana, onde eu tive muito contato com a área ambiental, principalmente a área terrestre e a área marinha, porque a empresa era de perfuração dos poços de petróleo. E nessa caminhada de 17 anos de experiência, hoje eu trabalho nesse mesmo conceito ambiental para grandes empreendimentos. Um deles, também aqui perto da gente, que é a refineria de manguinhos. Então eu faço toda a parte de licenciamento, treinamentos ambientais, só que a gente está falando por uma parcela de uma empresa que tem uma parte interessada, que é o governo que está cobrando isso da empresa. Então quando a gente fala de empreendimento, a modalidade é outra. Como a Maria Cristina falou, a economia circular está sustentada dentro dos ODS, ela impacta outros ODS, mas ela tem um de referência. Pode passar aí por favor? Estamos aqui na verdade, como ela já falou, ia falar um pouquinho. Porque vocês viram, o assunto tem sinergia, então todo mundo que for falar do conceito ambiental vai carregar um pouquinho do outro. Então assim, o conceito é esse, essa interação, essa relação. Na verdade é o que a gente falou hoje, a palavra-chave que as pessoas falam muito em negócios hoje, a humanização. Então trazer o indivíduo para dentro desse conceito e ele se olhar e se refletir no conceito, e falar o que eu posso fazer, desde pequena coisa, que eu possa contribuir para esse meio. Quando a gente fala de meio ambiente, a planta, até lá na parte de meio ambiente na Constituição, no artigo 225, não falam meio ambiente como planta, como flores, falam meio ambiente constituído, onde isso tudo que nos cerca aqui está inserido. Então, esse é o conceito, é trazer que esse todo ambiente constituído seja aderido e associado aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Pode passar, por favor? E nós temos aqui, dentro da economia circular, que é um conceito que vem para suprir uma necessidade de algumas empresas que já estão à luz na frente, tem exemplos práticos, estudos de caso aqui, vou apresentar para vocês, que querem sair do modelo de economia linear, que na verdade vamos imaginar. É um conceito de economia circular, ele tem origem de 2010, pela mais conhecida na internet como Ellen Marcato, foi ela dizendo, e ela é pioneira disso. E outras empresas vieram nessa pegada, nessa mesma linha de trabalho, e vêm trazendo para os negócios, as parcerias com as empresas que hoje já existem, desenvolver novos produtos e serviços baseados na economia circular, que geram para a gente a oportunidade. Quem é que anda de bicicleta do Itaú? Itaú, o aplicativo. É um conceito da economia circular, é um conceito. Não é que toda a cadeia dele seja economia circular. Porém, tem uma bicicleta, que é o Juan Muzi, que ele fez uma bicicleta, que vou mostrar para vocês também, que é uma bicicleta totalmente sustentável, é totalmente com plástico que seria descartado. Então, com 15 toneladas de plástico, ele conseguiu desenvolver 132 mil bicicletas e muita gente aqui deve correr, deve passear no aterro, essas bicicletas estão sendo usadas lá pela Polícia Militar do Estado de Janeiro. Então, é um produto que ele pegou, um material que seria desperdiçado, esse é o conceito da economia circular, usar a matéria-prima até a quebra das suas cadeias físicas, químicas e biológicas, e a sua escassez e total, que ela possa nem consiga ser mais inserida no meio ambiente, mas que ela possa ser tratada. Então, nós temos aqui, só para que a gente possa entender, na economia circular, né, na geração entre a origem, a origem do produto, da matéria-prima ao consumo ou o usuário, nós temos ele dividido em dois ciclos. Nós temos o ciclo biológico, que está no gerenciamento e fluxo de recursos renováveis e o ciclo técnico. Quando a gente compra um telefone, ele está no ciclo biológico ou está no ciclo técnico? Quando a gente tem um celular, ele está no ciclo biológico ou no ciclo técnico? Ele está no ciclo tecnológico, porque tem um usuário, é um sistema, é um componente, né? Então, hoje, quanto a isso, nós temos, né, na cadeia lá de recursos naturais renováveis, nós temos a virtualização do técnico e a restauração, que são os componentes. Então, a partir disso, você tem lá os componentes, de manufatura, manufatura de produtos, prestadores de serviço, aí, do lado técnico ou usuário, e do lado rural, recursos naturais, consumo de produto. Exemplo, um serrasa na vida, agricultura familiar, então, toda no biológico. A gente sabe que, hoje em dia, que o conceito de nós, a verdura, o legume que chega para a nossa casa não é aquele bonitão, não, que o bonitão, o Brasil é muito bom, pega e joga lá para fora, para os estrangeiros comprarem a nossa melhor matéria-prima. E o que a gente traz da nossa casa é de agricultura familiar. Eu falo para vocês que, hoje, atualmente, eu moro em Magé. Em Magé, 40% da renda de Magé é da agricultura familiar. Aí, dali vai, com Apimirim, Teresópolis e Teresópolis, então, é totalmente agricultura familiar. Então, a partir disso, a partir do momento que eu não cuido, também, dessa cadeia, desse consumidor, que ele possa me trazer um desenvolvimento de um pensamento inovador, para que eu possa reduzir esse impacto sobre essa demanda, essa necessidade e esse desperdício, eu acabo que eu desequilibro o processo e me gera também um impacto ambiental. E aí, economia circular é uma alternativa para não esgotar os recursos do planeta. Aí, ele tem uma placa futura. Próxima saída, economia circular. Então, a partir disso, gente, de acordo com o pensamento circular, tudo quando chega ao fim pode e deve voltar ao começo. Você começa o processo já sabendo exatamente o que vai fazer quando acabar. Então, o conceito de economia circular é a pessoa aderir ao conceito e praticar, porque isso é uma boa prática, isso não é uma lei, não é um requisito obrigatório, não é nada ainda legal. Mas ele traz como conceito, junto, várias legislações que dão base à redução, à reutilização, ao reuso e à preservação dos recursos naturais e não dano ao meio ambiente, que a gente tanto preza, de acordo com os objetivos sustentáveis. Ok? Então, desde já, muito obrigado a todos. Essa é a mensagem que eu trago para vocês. Bom, depois dessa aula do professor Ramiro, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês de alguns desafios, de alguns instrumentos, falar sobre legislação. Eu completo este ano meio século, 50 anos de idade, sou de 1969. E trabalho com a área ambiental, na verdade, desde que nasci, porque eu amo o ambiente, adoro falar sobre o ambiente, nasci para a área ambiental. E caminhei pela área jurídica, a pedido do meu pai, porque até o terceiro ano de direito, o que eu queria fazer, na verdade, era biologia. Mas, quando surgiu a disciplina de direito ecológico, eu me agarrei nela e não quis mais sair. E o primeiro passo, para qualquer pessoa que venha falar sobre o ambiente, tem tudo a ver com o que o professor falou, sobre economia circular, mas, acima de tudo, sobre uma palavrinha, que eu, inclusive, anotei aqui, que a gente não pode esquecer. Humanização. Você esquece na sua residência a sua esposa, a sua mãe, o seu pai e a sua avó. Tem gente que esquece de criança dentro de carro. Mas você não esquece o seu celular. Ele é elemento integrante da sua essência. Você não solta esse bichinho aqui. Você está num evento, está com ele. Você está na sala de aula, está com ele. Você está transando, você está com ele. Não solta! Você vai ao toalete, senta no vaso sanitário e está com a mão nele. No melhor momento de auto-reflexão que é você e você mesmo. Ninguém está mais naquele espaço. Mas nós perdemos esse momento. Não tem mais individualidade. Porque se um grande hacker usa isso aqui como uma auto-câmera, ele consegue te ver. Ele consegue te ouvir, mesmo desligado. Cuidado! A moeda da bola da vez do momento não é, professor, recurso natural e meio ambiente. É informação. Como vale uma fofoca de um global? Como vale qualquer informação sobre Trump? Parece a ideia de tropeço, não é? Trump! Como vale falar de Bolsonaro? Vale muito! Um fake desses ícones, não é? Eu te falei em ícones. Como vale falar, por exemplo, sobre Burkina Faso? Oi? Hein? Quando? Como vale falar em crato? O que é isso? É um novo inseto? Como vale falar em serviços ecossistêmicos? Como vale falar em capital natural? Ou melhor, como vale falar em amor? Ora, já se vulgarizou. Amor agora é objeto de comércio. Manipula-se. Pode ser bom, pode ser ruim. E ambiente? Oi? Meio o quê? Ambiente? Assim está. Não vim falar de flores. Vim falar de realidades. Porque eu não posso falar em paz. Raiz e cerne da boa comunhão e convivência entre os antropos, leia-se homo sapiens sapiens. Somos primatas, hominídeos. Marcamos território com a nossa urina. Por isso, o mictório humano do macho, do banheiro masculino, o homem tem que ver sua urina bater na parede, que está marcando o território. E, com isso, eu trouxe para destaque a nova portaria interministerial, ou seja, Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com, também, outros ministérios, como o de desenvolvimento e o Ministério da Economia, baixa uma portaria agora, 3 de abril de 2017, onde tudo, tudo, professor Ramiro, tudo que o senhor falou aqui, que é algo maravilhoso, porque se você somar circular com a criativa, você fechou, você não tem presente maior do que economia circular, do que economia criativa, perfeito? Dá um banho na linear, claro. Mas isto aqui joga um mapa de cal na ideia de economia circular. quando três ministérios se reúnem e dizem, vamos queimar o resíduo para gerar energia. No Brasil, hoje, o importante é energia. Resíduo sendo queimado para gerar energia. É só ler. Se o governo não mais permite, veja a portaria, está aqui na frente de todos vocês. Se a portaria não mais autoriza, ou melhor, se a portaria não fomenta mais cradle to cradle em relação a resíduos, vamos desmistificar e criemos novos conceitos. Vamos fazer um cradle to cradle em empreendedorismo. Perfeito? Vamos sair daquele modelo tradicional, de mão de obra retributiva, para um novo modelo, onde o microempreendedor individual tem condições de se autossustentar e tem demanda para isso. Eu gostaria também de observar que um dos instrumentos basilares da logística reversa são, ou melhor, é o acordo de cooperação técnica, onde os empresários devem se reunir no seu setor e, com o governo federal, através do Ministério competente, que hoje não mais se sabe, porque o Ministério da Cidade foi extinto, se é o meio ambiente ou se é o desenvolvimento, mas uma portaria interministerial resolveria o problema, devem se reunir e decidir e normatizar o ciclo do resíduo na cadeia produtiva. Eu queria só deixar um recado para vocês. Estamos falando de paz, estamos falando de ambiente, e que temos a contribuição da economia circular, que eu não consigo ver sem a criativa. Eu sou consultor internacional, inclusive, do SROI. ROI significa Return of Investment. Só que agora existe o Social Return of Investment. Então, no que o teu empreendimento me traz de retorno em relação à sustentabilidade e à responsabilidade socioambiental? Isso pode ser muito bem reinvestido. E aqui no Brasil, empresas já praticam isso. Então, não se auto-intitulem ambientalistas sendo reféns de mercado. Saibam unir os três pilares do triângulo, o social, o econômico e o ambiental. E aí, todos... E não pensem que natureza é só fauna e flora. Natureza somos todos nós. E lembrem-se, estamos sendo testados. E, para terminar, a palavra Google é a associação de duas palavras americanas. A primeira é Goose, que é ganso. E a última é Eagle, que é águia. O Google significa a junção de um comportamento de ganso, leia-se, voar em V e retomar a liderança, com a precisão do alvo do consumidor. O que pisca nessa telinha do lado direito está no lado direito ou no lado esquerdo? Hein? Lado direito. Lado direito, quando você olha, o teu cérebro interpreta com que lado? Com o esquerdo. E é no esquerdo que está a memória. Por isso, quando você some e aparece, você dá um flash de memória e não esquece o produto. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.